Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de Rensport aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e galera, nós recebemos aí o acesso à beta fechada do novo jogo simulador de corridas, o Rensport, que eu descobri na tela de load que Rensport nada mais é do que Motorsport em alemão. Então tá aí a explicação, porque eu tava curioso pra saber o que significava esse nome. E hoje nós estamos aqui com essa versão do jogo, como eu falei, estamos em beta fechada, ou seja, eles é que selecionam as pessoas pra poderem mandar uma aqui, pra que você possa testar e sentir o jogo. O jogo ainda está em desenvolvimento, então assim, a qualidade gráfica ainda não tá finalizada, você não tem como fazer corrido offline ainda, você só pode ficar treinando sozinho na pista, pra você correr, fazer corrida, você tem que fazer online, e é isso que a gente tem aqui, essa opção aqui de multiplayer. A gente pode criar corridas, a gente pode entrar em ligas competitivas e a gente pode ir para corridas oficiais. Então a gente tem aqui um calendário, e isso aqui são as corridas que vão acontecer. É mais ou menos na pegada do iRacing com hora marcada pra poder começar, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de janeiro, quinta-feira, são 2h30 da tarde no momento, e tem aí corrida, vai acontecer agora 2h35, uma corrida lá em Road Atlanta, corrida da série de carro de tração dianteira, depois também 2h35 vai ter a Sprint Series de GT3, praga, que é tipo um protótipo, eu não sei dizer muito bem como é que são os carros, mas como essa pista de Road Atlanta eu não conheço, e até a hora da corrida não vai dar tempo de eu treinar, conhecer e correr online enquanto as pessoas correr o risco de bater e atrapalhar, eu vou para uma pista onde eu conheço, que é a de Monza, né? A Porsche Cup, que vai acontecer daqui a 1h, 1h e 4min, em Monza, obviamente a gente não vai ficar aqui 1h no vídeo esperando começar a corrida, mas é isso, vamos fazer a nossa primeira corrida, né? Aqui eu ainda não corri com ninguém aqui, então a gente vai testar isso daqui a pouco, mas antes a gente vai vir aqui, ó, no Quick Session, a gente não tem nem o Time Trial ainda, tá bloqueado, e a gente não pode nem botar inteligência, a gente só anda sozinho, não dá pra mexer em nada, infelizmente, mas é como eu falei, essa versão ainda tá bem no início do desenvolvimento, a gente tem aqui as pistas liberadas, essa pista aqui em formato de 8, ela foi desenvolvida pela própria comunidade do Rensport, tem aqui o Autódromo de Monza, Spa-Francorchamps, tem Daytona, o circuito misto de Daytona, tem Hockenheim também, sensacional, Road Atlanta também tá aqui, Nürburgring, a versão de corrida da Fórmula 1, e tem esse traçado também aqui de Singapura, uma corrida de rua, uma pista de rua em Singapura, feita também pela comunidade do Rensport, eu ainda não testei essa pista, mas como a gente vai fazer uma corrida em Monza, é pra lá que a gente vai. Temos aqui alguns carros, e o Rensport, como eu falei, ele lembra muito o iRacing, porque você tem que criar uma conta pra acessar o jogo, e eu quando criei a conta, me foi sugerido alguns carros aqui, e eu só cliquei, tinha que clicar em algum carro pra poder liberar a conta, e eu cliquei nesse Audi R8 LMS GT3 EVO 2, e ele agora meio que tá aqui como sendo meu, então eu não sei muito bem como é que funciona, se você vai ter que comprar outros carros, enfim, pode ser que seja mais ou menos nessa pegada, né? Mas aqui por enquanto nós temos aqui Audi, temos BMW, temos o Hyundai Elantra do TCR, a Mercedes GT3 de 2020, tem o Porsche 911 GT3, o Porsche 911 GT3R da temporada de 2022, e o Praga que eu falei aqui, o R1, que eu não sei se isso aqui é considerado um protótipo, se ainda é um carro de GT, enfim, quem sabe me diga, obviamente como a gente vai fazer uma corrida em Monza de Porsche, é de Porsche que a gente vai, então vambora, vamos fazer aqui um teste, um practice, um treino livre aqui em Monza, pra poder a gente sentir como é que tá o game, eu confesso que eu senti muita dificuldade na configuração dos controles, é muito limitado, não tem um botão pra você mexer no dashboard e configurar controle de tração, ABS, balance de freio, no menu você tem que configurar um botão pra subir o controle de tração, pra descer, pra aumentar o balance de freio, pra diminuir, então assim, o volante acaba não comportando essa quantidade de botões, mas você tem que botar no teclado também, foi meio bem confuso, mas é como eu falei, o jogo ainda tá em desenvolvimento, ainda tem muita coisa pra melhorar, então vambora aqui pra pista, dar umas voltinhas aqui em Monza, fazer de aquecimento pra nossa corrida de daqui a pouco. Bom pessoal, essa aqui é a tela de box, né, quando a gente entra aqui, a gente tem aqui o traçado, tem as informações, a gente tá sem tempo ainda, e vambora aqui, ó, essa é a visão do cockpit, temos aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, outras visões, mais próximo, temos aqui da frente, da tampa do chassi, perseguição afastada, perseguição próxima, e de dentro aqui do cockpit a gente pode virar pro lado, ó, como você pode, não sei se vocês já conseguem perceber visualmente no gráfico, né, mas em movimento vai dar pra ver melhor, então, vamos acionar aqui o nosso limitador de velocidade, vamos sair do box, a câmera, deixa eu ver se aqui, ó, talvez aqui fique melhor, sem atrapalhar tanto, sem ficar na frente de nenhuma informação, enfim, é, e é isso, o visual aqui dos pneus, do freio do acelerador, do volante, lembra muito o acento do Corsa Competizione, mas tá aí, ó, como vocês podem ver ainda, o jogo tá com as configurações gráficas no Ultra, que ele chama até de épico, tá no máximo, é, mas como eu falei, né, e não quero ninguém nos comentários falando, nossa, o jogo visualmente tá feio, o jogo não está finalizado, o jogo não está disponível ainda, então, é óbvio que ele vai tá feio visualmente, mas, mesmo ele ainda não estando acabado, eu confesso que eu gostei do visual, achei que as pistas estão bem, é, fidedignas com a realidade, é, obviamente, eu ainda não tô muito feliz aqui com o force feedback do volante no jogo, acho que não tá tão fiel ainda, mas, obviamente, como eu falei, entra na questão aí do, do desenvolvimento, né, o jogo quando for ser lançado, de fato, acredito que muita coisa vai estar diferente, até a gente, quando pegar a versão final do jogo, vai sentir muita diferença, é, eu confesso que eu gostei do sistema de, de punição, quando você excede o limite, ó, ele vai anular a volta, ó, dizendo, a volta atual, é, cancelada, porque a gente, é, excedeu o limite da pista, e aí, em parênteses, é, no time gamut, ou seja, a gente não ganhou tempo, mas, se você ganhar tempo, ele também coloca aqui quanto tempo você ganhou, eu achei isso interessante, ó, se a gente cortar aqui por dentro, ó, ó, pra tentar ganhar tempo, ó, vamos ver se ele vai dar aqui, ó, não, sem tempo ganho, talvez na chicane dê pra ver isso melhor, mas, enfim, ele bota lá, quando você faz um corte de curva e ganha tempo, ele diz quanto tempo você ganhou, mas, enfim, vamos pra primeira volta, eu vou ficar em silêncio pra vocês curtirem um pouco o som desse Porsche 911 GT3, na nossa primeira volta cronometrada aqui no circuito de Monza, hein? mas, enfim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira volta sem forçar, só sentindo o carro, tentando fazer uma volta sem anular. Eu confesso que eu gostei muito da dirigibilidade, o handling do jogo está bem legal. Tá aí, ó, uma volta em Monza, tem bastante informação na tela, acho que dá pra em corrida você ficar bem ambientado. A gente completa a primeira volta aqui em 1.56.229. E é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do visual aqui do Raysports. Se vocês estão pensando em quando o jogo lançar, estão pensando em comprar... É, isso que dá, tá de papinho, dá nisso. Mas, enfim, eu obviamente vou esperar dar o horário da corrida, pra gente poder entrar e fazer essa corridinha. Meu Deus, saca da grama. Eu só quero mostrar aqui a questão do corte de curva, que eu fiquei devendo. Ó, e mesmo assim a gente saindo da pista, ele anula a volta, né? Uma volta já perdida, mas, enfim... É, gostei da iluminação, você vê que a Brita tá bem viva, não tá com aquela cor opaca, feia. Ó, eu só aqui passar aqui na chicane por dentro, ó, dá assim na perna, ó. E ele vai dar aqui o que a gente ganhou, ó. Ganhamos 585 lésbios. Então é interessante, porque ele mostra que você ganhou e o quanto você ganhou. Então, é uma novidade bem interessante. Outra coisa, o jogo ainda não tem setup, né, aberto. Então, as corridas são com o setup fechado. Até aqui no Prats também, a gente não tem como mexer no carro. Mas, enfim, a corrida que a gente vai fazer daqui a alguns minutos, vai ser mesmo só pra gente se ambientar e sentir como é que tá aqui a corrida com outras pessoas. Só espero que a galera que esteja no servidor jogue legal, não tente atrapalhar a corrida. Se eu não me engano, vai ser só de apenas 8 minutos. Então, pra vocês, vai ser apenas um corte de edição. Pra mim, praticamente uma hora de espera. Então, vejo vocês na corrida. Bom, pessoal, aquele lobby da Itália não rolou. Só tinha eu no lobby. E aí eu entrei aqui agora num lobby novo, que tem algumas pessoas. Corrida de GT3 Sprint, numa pista fictícia em Singapura, feita pela comunidade do Rensport. Vamos ver qual é dessa corrida. Bora, vamos abrir nossa primeira volta rápida. Cada metro que a gente anda, a gente vai conhecendo um pouco mais a pista. Então, vamos ver. Tchau, tchau. Essa curva aqui que é complicada, cara. Tchau, tchau. Tchauzinho do Moro. Só as picantes da pista, né? Vamos ver quanto que a gente vira. 1,16,6. Bom, pessoal, não conseguimos melhorar a nossa volta. Acabamos ficando na última posição. Mas é aquela coisa. A cada metro a gente vai conhecendo a pista, né? Vamos para a corrida agora. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Ó, sorte para a gente, hein? 8 minutos de corrida. Olha aí, galera, já se achando. Por não conhecer o traçado, o ideal é a gente fazer a corrida no compássinho de espera. Opa, opa, mais um que sai. A gente dá um leve totozinho no muro. Bora. Segura a Porsche. Ui, quase que a gente passa por lá para o muro. Quer dizer, quase que a gente bate no muro. Vou tentar brigar com esse Porsche aqui. Achei que ele não fosse fazer a curva. Acho que ele está computado e a gente cortou. Não. Ótimo. Não. Está querendo abrir, mas... Essa, para mim, é a curva mais complicada do Sefukui. Ah, ele deu uma erradinha ali, uma escarregada. Não dá para perder contato aqui com o cara da frente. Estou aprendendo o traçado, mas provavelmente ele também. Vamos ficar esperando para ver se ele erra, hein? Ele tirou quase um segundo. Um segundo dele. Vamos embora. Dois minutos e quarenta para o final. Vou botar a pressão para ver se ele erra, hein? Olha aí, olha aí como é que eu falei. Ah, problema que a gente errou também. Tudo bem. Tudo bem. Vamos na balada. Opa, opa. O cara deu errado ali. Gente, como tem muita... Muita curva logo em cima da reta, cara. A gente não consegue desenvolver muito. A gente fica com ele próximo, mas... Não é o suficiente para poder tentar alguma coisa. Sempre fica girando em torno de um e meio, um e sete. Dezoito segundos, né? A encorreda vai acabar, hein? Opa, olha ele errando. Olha ele errando aí. Ih, deu uma outra errada. Nossa chance. Boa. Cuidar aqui que ele está próximo. Olha aí, a corrida vai acabar na linha de chegada. Caraca, na última volta, cara. Agora, eu gostei, cara. Parece assim, apesar do lobby ser pequeno, parece que a galera é bem respeitosa. Nossa senhora. Ah, cruzamos. Caraca, pensei que a gente ia perder a posição, cara. Que beleza, cara. Que beleza. Bom, pessoal. Fizemos o que tínhamos que fazer na corrida. Como eu falei, a gente não conhecia a pista. Foi entendendo ao longo do lobby. Tentei ficar o máximo na minha ali, sem forçar muito. Em alguns momentos errei, bati no muro, dei uma raspadinha ali. Mas tentei contar com o erro dos outros. Vamos duas posições em relação à largada. Então, acho que valeu. Está aprovado aí para mim o Rensport. Lembrando que ele ainda está em fase beta. Ele vai melhorar muito. Mas eu gostei da pegada aqui do lobby com hora. A galera parece ser bem mais ajuizada. Enfim, ainda tem muito caminho para o Rensport percorrer em 2024. Se eu não me engano, ele é lançado esse ano. Vai ser lançado esse ano. Mas ele é bem animador, bem promissor. Vamos ver se de fato no desenvolvimento ele segue nessa linha. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo. E a gente se vê muito em breve aqui no Velocidade Alta. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.